Pai Cis, 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 cis Já que tá aí Pela piedade, mas Melhor coelhar Pra peteca não cair Pra não deixar Escapulir Como água curral Aquilo que já fez calor Doeu feito joanete Castigou nosso cavalo Como feito canivete Feriu, fechou Me chora no capoteiro Se vacinar Pode, pode Cantar pra subir Porque não dá pra Começar todo o rolo de novo Se o povo fica sem ovo Se a nossa tá sem fernento Se não cozinha por dentro Vai tudo por água abaixo Eu acho, acho Acho que é verdade Fazendo um pouco Tá No ponto de solar Acho que é verdade É uma vibração Já A gente vai achar Oitenta Já que tá aí Pela piedade, mas Melhor coelhar Pra peteca não cair Pra não deixar Escapulir Como água curral Aquilo que já fez calor Doeu feito joanete Castigou nosso cavalo Como feito canivete Periu, fechou Pinchando o capoteiro Ela adora Ele vai voar Vai virar Vai virar Vai virar Toma de pode Tentar pra subir Porque não dá pra Começar todo o rolo de novo Se o povo fica sem ovo Sem a nossa tá sem fernento Te envolver por dentro Mas quando o frego abaixo Eu acho, acho, acho que agora é cá Ele não posso dar Não posso rispar Agora é relaxar Mas acho que agora é cá Agora é relaxar E aí Woohoo!